Que Deus nos dê sabedoria A questão da lei do retorno, a pessoa esquece que fez algo, entendeu? A pessoa esquece Aí a pessoa deu um beliscão na bunda de alguém Ai minha bunda! Aí esqueceu, passou um dia, passou dois, passou dez Passou vinte, passou trinta A pessoa esqueceu, passou meses e anos E vem alguém dar um beliscão na bunda dela também Você não lembra que você já fez isso Por isso que às vezes a lei do retorno acaba de dizer Nunca fiz nada E leva, né? Existe também a intervenção maligna, né? O maligno quer que a gente erre Para essa lei do retorno ficar destruindo as pessoas, né? O perdão, ele anula isso aí Se você perdoar, será perdoado Se você não perdoar, você não será perdoado Né? É Então a questão também Assim A lei do retorno não obriga você a fazer nada Por exemplo, você tem um namorado Que você não gosta desse namorado Então diga Olha, não estou afim não Muito obrigado, tá? Mas não fica humilhando não Ah, é um idiota Miserável idiota Pensa que eu sou muito areia para o caminhão dele Bebi-bede-bede-bede Aí esqueceu, né? Esqueci Esqueci Eu esqueci Aí aparece um bonitão Aê, gatinha Ah, meu amigo Eu sou muito areia para o teu caminhão, gatinha Ah, procura outro Porque eu sou muito gostoso Ah, eu sou doido Tá por você Sai, idiota Miserável Sai para o pé de mim Oxi, você esqueceu, não foi que pisou? Aí está sendo pisada, né? Esqueceu do Chiquinho lá atrás, você chutou na bunda dele? Mas a lei do retorno tem que ser bloqueada, senão o mal vira um redemoinho. A lei do retorno pode ser bloqueada. Pastor, eu tomei o marido da outra. Eu digo, tudo bem. Falando nisso, eu tenho uma oração aqui que eu tenho que fazer. Eita, a mulher tomou o marido da outra. Aí tudo se resolveu, cada um foi para o seu lugar. Aí para quebrar essa lei do retorno, o que é que se deve fazer? Existe um ritual, existe um pedido de perdão para que esse retorno não fique. Não fica assim, vira um mal, vira um buraco. Está entendendo? Eu pregando sobre a lei do retorno na igreja, o cara disse, pastor, eu descobri com essa sua pregação que eu estou ferrado e fufu. O que foi, irmão? Pastor, eu já botei tanto chifre na minha mulher, que se a lei do retorno funcionar, eu estou lascado. É. Ou vai ser muito, ou vai ser reunido tudo em um só. Calma, homem, calma. Ele, ah, eu estou em pavor, pastor. Calma. Então tem a questão, né? É. De como quebrar a lei do retorno. Mas que ela existe, existe, tá? Não adianta a gente dar uma de leso, ou a bestalhada, dizer, não, não existe lei do retorno, né? É. Existe sim. Mas você pode escapar dela, né? É. Pode escapar dela. Ou seja, porque se a gente não ver o perdão, a lei do retorno sempre vai... Bram, 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 né? Vira um buraco. Mas tem aí, aí essa mulher despastou, eu orando a Deus, aí teve um ritual que se faz com um casamento, né? Então o anjo pediu para ela os casamentos em forma de perdão. E ela está cumprindo direitinho. Outras também fizeram a mesma coisa com aborto, fizeram a mesma coisa com outros erros. Então tem como você parar a roda do retorno. Se não, se lasca. É, pode se quebrar através da caridade e de rituais e de sacerdotes, tá? Por isso que existe o bode, o carneiro, o perdão. Se não existe o perdão, meu amigo, aí ele lá, 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 pronto, aí lascou. Tá? Então a lei do retorno existe. E com o juízo que julgar, serei julgado. Então vamos mudar nosso juízo. Se você fosse julgar você mesmo, como é que você faria? Hã? É, então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine caminhos eternos. Este é um caminho eterno, que é o caminho da sabedoria.